Olá, pessoal! Estamos aqui de novo com mais uma demo chamada FruitBots. Vamos ver como é que está o português dessa. E no caso eu quero diminuir o som! Eu odeio o jogo que não deixa eu diminuir as coisas no início. Com licença. Obrigado. Vídeo. Não, Vsync não. O que é isso? Está em 4K por quê? Está doida? Ele enlouqueceu? Não, FX não, SM. Não, nada de Vsync. Deixa de palhaçada. Nada de Vsync. 4K de jeito nenhum. Áudio. Vamos diminuir isso, pelo amor de santo Cristo. Pãoquinho? Pãoquinho? Pãoquinho! Pãoquinho! Bem, senhora, eu acho que você ainda está falando bem alto. Ih, meu Deus. Ok, Pumpkin, eu me desculpe. Vocês dois são claramente os grandes mestres de hide-and-seek. Por que você e Teddy viremos aqui, para que possamos comer? Bem, eu acho que você está aqui. Eu estava apenas para chamar um helicóptero. Você é muito bom para o hide-and-seek. Bem, você pode começar com o breakfast quando você está pronto, eu acho. Oh, eu esqueci de mencionar, o vencedor faz o breakfast. Esse é o hide-and-seek-rules. No terceiro lugar, esse é o meu, eu posso ajudar, claro. Mas vocês dois estão em charge do bus de frutas. Vê e veja se você pode encontrar algumas apelhas. Eu acho que eu vi algumas no meio do bus. Posso correr? Não, não, não. Olha, eu posso me agachar. Olha, apelhas? Oh, essa é uma boa. Se você tiver, todos os dias você consegue ver um hide-and-seek-rules escolher apelhas. Eu não consigo me agachar. Então, eles podem aproveitar o cenário. Eu acho que esse é um bom lugar. O que? Boa coisa que os teddys amam a terra. Piga outra apelha e vá para o bus de frutas. Obrigado. Me larga. Tudo bem, vamos lá. Então, eu só posso ter duas mãos. Vamos. Devemos! A knife? E aí, pum, quebra? Pega as amigas como eu te ensinava. Não sei se eu chamaria isso de cuidado, mas... Ficou muito bem. Você pode colocar as amigas em uma bolha agora. Oh, olha você, fazendo salada como um profissional verdadeiro. Peguei-se no pão para a mamãe tentar. Oh, essa é uma boa coisa. Oh, eu não posso... Oh, isso foi absolutamente loucura. Eu dou-lhe cinco estrelas de grandmas. São como dez regulares. Bem, aqui está a sua compensação. Essa é uma palavra fantástica para dinheiro de pocket. Pegue-la, vendedor fruta, você ganhou. Não há nada muito como gostar do sol depois de uma comida excelente, querida fruta. Você não acreditaria? Vem, vende-me. Bom, como eu não tenho onde botar, vou cair. Vem, Teddy. Vamos assistir o pôr do sol com a vovó. Não há nada. Não é tanto lindo. mais e travou a dormir e aí 10 anos depois Ah Ah Não, o fruit bus Oh, está maluco Não, não, não Dearest Pumpkin É um pouco triste Mas quem pode ficar triste Quando há uma festa a ser feita Então, se você for uma última aventura Eu gostaria de você Para a festa de minha festa O especial lugar Você pode encontrar uma lista Eu gostaria de convidar em meu jornal Marqued-se RSVP Sounds fun, não é? Agora, Grandma didn't always see eye-to-eye With her friends So some of them might need a little Convincing Before they accept our invitation But that is where the adventure part comes in I have left you the fruit bus To help you on your journey It's yours, Pumpkin Treat her well Food binds us all Love, Grandma Omer 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 Obrigado por ter deixado. Um pouco de petróleo, não. Petróleo. Petróleo significa castigar em inglês britânico, que eu acho que é o fato da situação. Ainda não. 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 Só que a gente nunca vai cair. Vamos lá Ah, tive que salvar o frutônibus da minha avó Ferro velho Olha onde foi parar Por favor, tio Oi, tio Oi Bananas Oi, tio, tudo bem? Boa noite Vamos lá. 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 Pode ver. Então eu posso pegar... E... 15 Posso pegar o martelo, que eu estou em falta Uma vez de copo? Eu tenho tigela, eu tenho tigela pra caramba E uma pilha de copos Acho que dá, né? Vamos lá, vamos equipar Caramba Meu Deus, pera Eu não estou entendendo Como é que eu fecho? Eu não estou entendendo Pera aí Vou colocar a mochila O que você gosta de comer, meu filho? Tá rascado Tá rascado Tá rascado Eu tenho que usar o liquidificador Porque o tio vai gostar Vai querer... Eu não estou entendendo 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 Como é que eu faço agora? Minha senhora Bom, vamos lá Bom, vamos lá Oi Nossa, juro que eu ouvi aqui me gritando Falei oi sem pensar Eu tô tão fridrado, tô tão vidrado jogando Que eu falei oi Como se alguém tivesse... Pera Meu Deus Cara, esse jogo Eu acho que eu zoneei Quanto tempo que eu tô sem falar nada? Meu Deus, agora que eu me toquei Eu acho que eu tô jogando Sem... Eu tô jogando sem pensar Meu Deus Oi, pode me dar uma salada? Posso, né, minha senhora? Mas fazer o que? Era pra outra pessoa Pronto Valeu Vem falar comigo Oi, o que que você quer? Agora eu vou ter que fazer outra salada Porque a ridícula ali pegou Minha sorte tem duas maçãs aqui Tá, vai Pronto Só de maçã mesmo Que é o que eu tenho, tá? Desculpa Depois do expediente Tá bom Tem mais um otário pra falar comigo? O que você quer? Quero salada Mas é claro Mas eu quero um Posso pegar mais fruta aqui? Amigo, onde tem mais salada aqui? Onde tem mais fruta? Onde tem mais fruta? Socorro Agora que eu me toquei, gente Eu tava jogando sem Nem prestar atenção Ai, ficou de noite Fui todo mundo embora E agora? Tem, tem Não tem nada aqui Não tem uma fruta pra pegar, moça Moça Ô, moça E agora? Eu vou ter que te recusar Eu não gosto de fazer isso não Mas eu vou ter que te recusar Desculpa Comeram as frutas todas Uma fruta pra chamar de minha Vai falar comigo depois do expediente Tá bom Cadê tu? Tá dormindo aí por quê, cara? Esse maluco E tu também Por que tu tá dormindo aí? Poxa A dona do festival Eu não vou abrir o flutônibus tão cedo Eu não consigo mais abrir aquele negócio Já tá com o rádio ligado, né? Por isso que tá fazendo esse barulheiro De que que é essa porcaria? Vai acabar com a minha luz E você? Pode vir aqui Amiga, como é que eu faço? É só me iga Amiga, um Amiga, um Amiga, um Amiga, um E aí Eu não consigo mais Eu não consigo mais Amiga, um O que é isso? O que é isso? Estou sem paciência. Meu Deus, mano. Como é que eu faço? Bom. Olha, tem como botar a gasolina lá, mas olha só. Bom, eu já descobri uma mochila. Não sei como que faz pra abrir. Os troços. Eu comprei dois negócios de copo. Eu não consigo abrir. Aqui é pra eu botar a gasolina. É tu de novo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caixa? Caixa de quê? Concha, um edificador, tamborete, meia mesa. O que é isso? O que é isso, filha? Tá doida? Manca... Caixa. É... Vamos pagar. Ah, tá. Eu já sei como que abri. Tem que usar o martelo. Ai, meu Deus do céu. Se não for explicado direito, tá? Mas tem que usar o martelo, provavelmente. Vamos, guardar item. Agora eu vou pegar. Ó, viu? Colocar. Agora eu vou pegar. Ah, eu. Ah, eu. Don't I have seven left? Bora. Olha, não tem ali maçã. Eu vou achar o da dona do festival, não sei nem do que se trata. O que é a melhor coisa que eu fiz? Olha. Faz uma. O que seria o adorno do festival? Não. Não. É isso aí, Grandma? Ai, meu Deus. Eu vou... 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 Cadê o adorno do festival? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu... Eu vou. Eu vou... Eu vou. Beleza. Oh, parei bem, que isso? O que é o seu problema, hein, ô? Noto. Não, 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 não. Não, 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 não. O lemon pode ser um pouco de grão de sua própria, mas eles sempre trouxeram o melhor em outros. Como o cara que você está fazendo agora. A melhor coisa que você fez todo o dia. Bom, 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 bom. Oi. Santou e dormiu. A cenoura. Preciso de mapar. Olha, gente, eu acho que já está bom, né? Tá bom. Por hoje é só. E... Nossa, eu zonei aí legal. Teve uma hora aí que eu estava fazendo as coisas sem nem perceber, sem nem prestar atenção. Que... Que... Interessante. Hum... Quem sabe jogarei, né? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.